Oi! Hoje estamos aqui para mais um vídeo do Just Dance News, o seu quadro de notícias sobre tudo o que acontece na comunidade do Just Dance. E estamos quase no final da temporada oficialmente pelo calendário da Ubisoft. E depois de um mês do último drop, literalmente um mês, fomos surpreendidos. E dessa vez foi uma mega surpresa que nem eu estava esperando. Na hora que eu vi, eu achei que era mentira. Tivemos 5 músicas sonadas, dentre elas, a Ubisoft me colocou Crazy Little Thing da Anja. Mano, me acordo, estou sonhando, isso é um mod, não é possível. Muito do nada. A gente sempre soube que a Anja Ubisoft teve um problema com a gravadora, com a marca Anja, e nenhuma música dela tinha entrado em nenhum serviço de streaming. E agora entrou oficialmente que para mim é a melhor música dela do Just Dance 4. E eles até revisaram o tracking dela. Quem jogou falou que está muito melhor para jogar, além dos picos dos novos refeitos, que fica melhor para você entender a coreografia. Olha só, a Ubisoft trabalhando, hein? Só faltou fazer uma nova pose, mas ok. Essa música até a entrada é meia surpresa, porque na época que o 224 vazou, chegou a ser vazado a sessão do Plus que continha muitas músicas que até hoje não entrou nele. Eu tinha deduzido que isso era time com um acervo privado do servidor da Ubisoft, que ela aportou tudo de uma vez do Elimere e ia arrumar aos poucos. E lá tinha essa música da Anja. E se eu não me engano, tinha também Dance All Night que é dela. Hoje foi um dia histórico para toda a nossa comunidade do Jazz Dance, que acompanhou todos os jogos antigos. Hoje, a Anja ter voltado é quase uma vitória a nível de Rihanna no Jazz Dance, porque realmente isso aqui estava enrolado com os direitos autorais. Já quero todas as quatro músicas dela para ontem no Plus, porque apesar de ser uma música original da Ubisoft, é muito boa e rara. Então irei passar pano. E agora, eu quero essa opinião. Você adorou essa notícia que finalmente Anja está de volta para a franquia Jazz Dance? Comenta aí que eu vou ler. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza A Criança de Souza